Pessoal, a gente está aqui no pesqueiro tamborim, segunda-feira, pesqueiro está fechado, mas o Renan e o Diego abriram para a gente passar o dia aqui, acabamos de almoçar. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos pegar dois tambas cada um e vamos ver qual vai ser maior, eu, o Renato e o Renan, tá bom? E o Vitor? Ah, o Vitor também, depois a gente troca a câmera, é verdade, é verdade. Então são oito tambas, hein? Hoje o sistema que a gente vai, todos vamos usar igual, né? Para não ter... É, exatamente, vai dar... Diretinho, cebadeira, chicote de um metro mais ou menos, um pouquinho menos, chino de seis a oito e a ração furadinha. Exatamente. Só achei legal mostrar para a galera que não está habituada, olha só, uma cebadeira é essa boia aqui, que na hora que você joga ela é pesada, ela faz esse movimento aqui, ó. E aí sobe toda a ração. Aí toda a ração sai do copinho, o pai fica boiando em volta e ela fica lá, ó. Mas vamos fazer uma coisa, vamos diminuir um tamba para cada um, com quatro tambas, vai? Tá bom. Mostra bem rapidinho, um só para cada um, tá bom? O primeiro tamba que pegar é o que vale. O primeiro que pegar, então, vai? O primeiro que vale, o primeiro peixe. É, tá bom. Cada um tem direito a um. Tá. Tá bom. Então vai. Vamos lá. Vamos pescar. Se for tirar, que nem vou fisgar, hein? Vai, boião. Vai, boia. Afunda, boia. Tá ganhando muito pertinho. Mas também é o meu primeiro arremesso, hein? Pegou. Ih, esqueci de tirar a folga, p*** que pariu. Tá aí? Tá não. Escapou. Vamos fazer o arremesso agora. O arremesso na isca natural pode fazer em dois tempos, ao contrário da isca artificial. E fazemos no movimento contínuo. Aqui não. Aqui a gente joga para trás, aí mira aqui com o cabo da vara e puxa o cabo da vara para fazer o arremesso. E aí tem um peixinho roscado, não é possível. Boa, pai. Aí, agora é. Nossa, eu não tô com o naré azul, ó. Olha o tamanho da tilápia. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Tamanho da tilápia. Rapaz. Linda, não é não? Ó. Ó. Eita, maravilha. Enquanto isso, eu canso o braço. Ó. Puxando aqui o tamba. Ô, Renato. Aê. Ó, o dublê. Olha só, vou puxando com calma, pessoal. Com calma. E vocês viram que legal, Renato, ali, ó. Ele pegou, para fisgar aqui o peixe, tem um macete muito legal. Que eles passaram para a gente. A boia afunda, você não fisga de imediato. Primeiro dá várias maniveladas, até tirar folga da linha, para depois fisgar. Aí aumenta muito a eficiência, né, Renato? É, porque a linha é mono. Aí ela tem elasticidade. Botar um remesso longo. A pancada que você dá aqui, não vai sentir lá se tiver folga. Não, né? Então, aí a gente enrola um pouco antes. É, isso daí é um detalhe importante, pessoal, que faz diferença. Muitas vezes, se não fizer isso, não vai tirar um peixe. Então, é importante pegar essa dica aí, ó. Principalmente de quem conhece. Ó, o meu peixe está pertinho aqui, mas o tamba engana. Ele está pertinho aqui, mas quando ele vê que está perto, ele pega folga e toma linha. Vocês querem ver, ó. Ele está chegando perto, fica vendo, ó. Vai tomar linha. Ó, ó. Ó, o que eu falei, ó. Ó lá. Ó lá. Ele chega perto, ele já toma linha. É um peixe muito forte. Aqui é uma linha NK Softline. 0,37 milímetros nessa daqui. Olha, Nakamura fazendo assim, ó. Para escapar. Ele estava assim atrás de nós, ó. Como que é, Naka? Cruzando os dedos assim, vai escapar? Ah, você enxergou dentro do meu sapato? Acho que você forçou um pouquinho, ó. Pegou uma pancada ali, ó. Rapaz, estou muito forte, hein? Depois do almoço, depois que eu descansei. Opa! Eu estou no par, hein? Maior que a tilápia já é, hein? Dá uma dica para o pessoal que está iniciando aí, na pesca de pesqueiro. Nunca segurar no rabo do peixe, porque ele tem a tendência a bater. Muito. Então, tira ele do passaguá. Aqui, ó. Na parte de cima, aqui, ó. Você põe a sua mão direita aqui. Força um pouquinho. E debaixo da cabeça dele, você equilibra. Ele fica mais quietinho, ó. Está vendo, ó? Tendência é o peixe bater menos, porque ele está na posição de nado dele. O pessoal, às vezes, vai segurar no rabo. Vejo muita gente pegando com pano, essas coisas, e acaba fazendo o peixe desbater. Sempre abaixadinho, né? Vamos lá? Tá, está embora. Bonitão o peixe, hein? Se é maior do que a minha tilápia, eu estou na dúvida. Eu acho que você vai ganhar, hein? Ó! Valeu, sai. Segura conjunto para mim aqui, que eu levanto. Vai lá, vai lá. Acho que o Renan está ganhando. Obrigado. Vamos trazer ele aqui para a grama. Olha que bonito o peixe, né? E eu sentia a linha arrastando no dente o tempo todo. Uma coisa que a gente vai dar dica de pesqueiro também. Engoliu, não está conseguindo enxergar o anzol, não tenta tirar. Não tenta tirar. Por isso que é importante usar, segura ele de pé aqui, ó. O anzol sem farpa. Pega a linha, vem bem rente a boca dele aqui, ó. E corta a linha. Porque com o tempo ele espelha. A gente conversou com o biólogo. Ele falou, é melhor soltar com o anzol, do que você tentar ficar lá e machucar ele. Entendi. E o peixe não morre, né? Porque se morresse, a gente ia ver ele boiando aqui no dia seguinte. Não, por isso é importante usar o sem farpa dos anzol, porque aí ele espelha fácil. Sim. Vamos lá. Ó o tamanho dele. Hã? Peixe lindo, né? E sempre, pessoal, o peixe mais baixinho aqui, ó. Se ele se debater e cair, ele cai de uma altura baixa, né? O ideal é que não caia. Tá, o peixão. Pronto, o peixão. Ó lá. Bonitão, né? Todo cuidado pro peixe sair. Saudável. E se você quiser vir aqui pescar aqui nesse lugar maravilhoso, pesqueiro tamburi, galera. Então eu vou filmar, galera. Vou deixar o Vitor ganhar. Passa a câmera aí, Vitor. A ração já vem furada. É facinha, tá vendo? Passo a ponta do anzol aqui por dentro. Deixo na haste aqui, ó. Prontinho, tá vendo? Muito, muito, muito simples pra colocar. Tem umas tações aqui na mão também. Pra não ter que ficar vindo aqui da hora. E aí, Renato. Temos um dublê. Como que é essa fisgada aí? Escapou. Ah, então eu não vou fazer essa fisgada não. Não vou fazer não. Boa, Renato. E que pancada, hein? Você viu? Nossa, ficou animal aqui. Você filmou a boia? Sazu, Ana? Nossa, que top, mano. Outra dica que a gente pode dar pro pessoal que tá iniciando, é a briga. Se você brigar com ele longe, pra cima, você vai ter tendência a demorar demais pra tirar o peixe. Por quê? Porque o tamba, quando ele chega na superfície, que ele vê a claridade, é a hora que ele dá aquela batida e volta. Então, sempre brigar, quando a gente estiver longe, com a vara pra baixo, assim, ó. Porque você traz ele mais embaixo, não na superfície, sabe? Na briga. E só levantar quando a gente estiver perto. O tamba aqui, né? Oi. Viu? Tá, é forte, hein? Meu, não tem o que fazer. Se forçar, estoura. Tá dando um suador. Ah, aqui que eu acabei de falar, ó. Se forçar, estoura, né? Se forçar, estoura. Repete pra gente. Se forçar, estoura. Mais uma vez. Se forçar, estoura. Não entendi. Eu forcei e estourou. Foi embora. Sensações. Mano, ó. Tem alguém que é pescador de estilaca, não tem como. Tá no sangue, acho. Chama no peito, né? Chama no peito. Ô, tilapêro. Não, o peito não tem como. Vou guardar no bolso. Guarda, guarda. Filha da p***, furou minha mão. Nossa senhora. Só falta o meu, então? Vai ser um peixe de cada? É, só falta o seu. Porque eu perdi ainda um, tudo bem que era menor ele. É, pessoal. Enquanto isso, eu tô filmando aqui o Vitor brigando. Tá sofrendo um pouquinho lá com o peixe. Peixe saudável, peixe forte. Mas, ó. Tá chegando. Vamos lá. Toma ali. Resolveu brigar, Vitor. Não quer parar. Não quer parar. Eu tô escutando daqui, Vitor. Não quer parar. Parou. O Tati Lápia tava brigando assim, Tati? Mais que vem. Mais? Enquanto isso, deixa aí nos comentários. Qual peixe vocês acham que é maior? O meu ou o do Renan? Vamos ver. Ou o meu que eu vou pegar agora. Vou pegar o Tati Lápia. Não, agora ele vem, certeza. Funcionou. Agora ele vai fazer sempre isso. Boa, Vitor. Que lindo, Tamba. Dá um oizinho pro pessoal. E agora? Qual é o maior? Agora? Vamos fazer o seguinte. Nos comentários vai saber qual que é o maior. Nos comentários. Pode ser. Ó, ó, ó. Pegaram um cada um. Eu, meu, ó. Terceiro, ó. Terceiro. Quem pegou mais? Ó. Olha aí, terceiro. Vamos sinalizando o vídeo por aqui. E agora já deu, né? Três tilápias, o samba. Que vocês colocam aí nos comentários. Qual vocês acharam maior? Hashtag Renan. Hashtag Vitor. Ou hashtag Renato. Coloca aí. E se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. E pegue muita tilápia. E aí? E aí? E aí? Olha aí. Tchau.